Boa tarde a todos, queria dar as boas-vindas a todo mundo. A gente hoje vai ter mais uma Six Live, que ocorre às quartas de tarde, quase todas as semanas. Meu nome é Vanderlei John, sou professor da Poli e sou coordenador do Centro de Inovação em Constituição Sustentável, que é um hub, a gente tem um apoio, a gente está construindo não só um prédio, mas uma aliança entre empresas comprometidas com a inovação. Esse é o nosso oitavo Six Talks, vocês podem assistir os anteriores e mais numa semana vocês poderão assistir este, essa edição, no canal do Six USP no YouTube. Quem quiser, a gente gostaria que vocês se inscrevessem lá, que dá um canal de comunicação importante para a gente. Esse tema, produtividade na construção, ele é um tema vertical dentro do Six, por uma razão bastante simples. A questão da produtividade, ela é extremamente importante. O Paul Krugman disse, muitos anos atrás, que produtividade não é tudo, mas que no longo prazo é quase tudo, e a gente acredita nisso. Então, por quê? Porque a produtividade limita o salário dos trabalhadores. O fato da construção brasileira ter a produtividade que tem, condena a massa de trabalhadores, que é numerosa, a ser pobre. Então, nossos trabalhadores são pobres porque a nossa produtividade é baixa, não é uma questão moral. A segunda questão da produtividade, que é super importante, é que não só as pessoas e as nações ficam mais ricas quando elas ficam mais produtivas, é que até hoje o Brasil cresceu pelo crescimento da mão de obra, do número de trabalhadores, sem aumentar tanto a produtividade. Nós já estamos desacelerando o crescimento da força de trabalho e mais aí uns 15 anos nós vamos começar a ter uma força de trabalho decrescente. O nosso crescimento, o crescimento da nossa economia vai depender 100% do aumento da produtividade. Essa é uma realidade nova que a sociedade brasileira precisa se conscientizar. A produtividade, ela vale para a construtora, mas ela vale para a indústria, mas ela vale para o setor público, ela vale para... Na universidade, a gente tem uma pressão muito grande por produtividade. Finalmente, a gente também pode falar de produtividade de recursos. Produtividade também é usar melhor os recursos que a gente extrai do planeta. Fazer mais com menos. E eu não sei se muitos de vocês talvez lembrem, o professor Ubirassi coordenou um estudo importante que mediu perdas na construção, porque as perdas são uma fonte de baixa produtividade. Então, hoje a gente tem três especialistas com visões bem diferentes. A primeira é a Ana Castela. A Ana Castela é conhecidíssima, ela trabalha na FGV, ela é mestre em economia pela USP e ela coordena há quase dez anos o projeto da construção na FGV, no híbrido da FGV. E ela tem todo um modelo do setor, modelo econômico do setor da construção e ela tem sido a nossa principal referência sobre a questão econômica da construção nos últimos anos. Ela é responsável pela divulgação do INCCM, da sondagem da construção civil da FGV e é professora da disciplina de economia da construção no MBA de construção da FGV. Ela é uma experta na área econômica. Depois nós vamos ter o professor Ubirassi Spinelli Lemes de Souza, ele é professor aqui da Poli. Ele vai falar da produtividade em canteiro, o quanto um operário produz no canteiro. E finalmente o professor Luiz Nix, outro que é professor aqui da Poli também no MBA, que vai falar de como é que a produtividade, vai mostrar um exemplo de como é que a produtividade pode alavancar um novo negócio. Como a inovação depende da produtividade e por que a produtividade é fundamental no mundo dos negócios. Bom, então sem mais delongas, eu vou passar a palavra para Ana Maria Castelo. Eu queria agradecer a Ana por ter aceito o nosso convite. e por ter preparado uma apresentação e estar aqui hoje de uma forma generosa. Ana, muito obrigado. E, vamos dizer assim, o palco é seu. Obrigada, Vandelei. Eu que agradeço o convite. Desculpa, eu vou estar aqui. Eu que agradeço o convite de vocês. Para mim é uma oportunidade muito bacana estar aqui com os meus colegas, o Birassi, o Seoto, e nesse palco aqui, para discutir uma questão que é tão cara para toda a sociedade brasileira. Você trouxe aí uma frase do Krugman, que já se tornou sede e tem sido referência em todas as discussões de produtividade. Produtividade não é tudo, mas no longo prazo é quase tudo. É interessante que essa frase foi dita em 1994. Então, isso mostra a relevância do tema. Quer dizer, no contexto que lhe foi dito, se discutia a produtividade da economia americana. E hoje ela está sendo trazida nas nossas discussões, porque se tornou realmente um aspecto fundamental para a economia brasileira. E por que isso? Porque a produtividade, como você mencionou, é uma medida de eficiência. É a forma como os fatores de produção são utilizados. E aí, quando a gente está falando de fatores de produção, a gente vai desde o nível micro da empresa até o nível macro, que é a economia. Na verdade, essas esferas estão interligadas. A produtividade da empresa rebate diretamente na produtividade do setor e a produtividade dos setores da economia rebaixa na produtividade da economia. E é o crescimento dessa produtividade que vai determinar as possibilidades de um crescimento sustentável. A melhora na qualidade de vida e o bem-estar das nações. Por isso que se tornou uma questão tão importante para os economistas, na verdade, para todos que querem ver justamente esse crescimento sustentável e essa melhora do bem-estar. Não por acaso, há algum tempo, dentro da Fundação Getúlio Vargas, essa questão entrou dentro das maiores discussões. A Fundação criou, inclusive, um blog, que eu estou referenciando aqui, o Observatório da Produtividade, onde estudos têm sido feitos regularmente justamente para acompanhar essa questão. E quando a gente fala de produtividade, de crescimento sustentável, a gente remete diretamente ao setor da construção. Vamos lembrar que a construção, por definição, é investimento. E mais da metade, um pouco mais da metade desse investimento, vem justamente da construção. Daí que essas possibilidades de crescimento do país passam pelo setor da construção. E aí, infelizmente, o retrato que nós temos não é dos melhores. Há um tempo atrás, nós fizemos um estudo, uma parceria com o Sinduscom, onde a gente fez uma estimativa da produtividade média de um conjunto de países, a produtividade da economia desse conjunto de países, referenciado aqui embaixo, a produtividade do setor da construção desses países, e comparamos com a produtividade da economia brasileira e a produtividade da construção civil brasileira. E o retrato é esse que a gente está vendo, que a gente está chamando de um duplo gap. É interessante a gente primeiro observar que existe, de fato, um gap entre a produtividade da construção e a produtividade média da economia. Isso mesmo nos países desenvolvidos. em geral, a indústria de transformação, e mesmo os diversos serviços que são mais tecnológicos, têm a produtividade superior à da construção. Mas a nossa produtividade aqui no Brasil, ela é inferior à média da produtividade da economia brasileira, como acontece nos outros países, e muito inferior à produtividade da construção dos países desenvolvidos. Alcança pouco mais de 20%. Mostra aí um retrato muito feio, produtividade, vale dizer, medida aqui como valor adicionado, por horas trabalhadas. Esse retrato foi feito em 2015, a partir de dados de 2013. Então, já tem um tempinho aí. É possível, então, perguntar de lá para cá a situação já melhorou? Bom, vamos lembrar aqui, primeiro, esse período de 2013 que a gente fez o dado, foi o auge de um ciclo de crescimento. De 2007 a 2013, o setor da construção, o PIB da construção, cresceu mais de 60%. Então, seria de esperar que esse fosse um retrato bastante positivo, porque no período seguinte, o PIB da construção encolheu 30%. Aqui a gente tem um rabinho aqui, já mostrando uma virada de 2019, mas a questão aqui, o baque foi muito grande. Como isso repercutiu, teria repercutido na produtividade? Os meus colegas do IBE, que, como eu falei, têm acompanhado a produtividade, eles divulgaram um estudo mais recente sobre a produtividade setorial, também aqui medida a produtividade por hora trabalhada, em valores constantes. e a gente pode ver que, infelizmente, o retrato continuou bastante ruim. Por essa estimativa aqui, a gente pode ver que a produtividade em 2013, comparativamente a um período um pouco anterior, ela até não estava tão ruim, mas depois disso, com a crise, essa produtividade voltou a cair. E hoje, comparativamente à indústria de transformação, ela representa cerca da metade da produtividade da indústria de transformação. Ou seja, o quadro continua um tanto quanto ruim. Agora, um aspecto que acho que é importante a gente destacar, quando a gente está falando de produtividade setorial, é que o setor da construção é um setor bastante heterogêneo, tanto no ponto de vista dos seus produtos, quanto no ponto de vista da origem da produção. Essa é uma questão muito importante, porque, na medida em que a gente tem, como a gente pode ver aqui, pelo último dado disponibilizado pelo IBGE, por meio das suas pesquisas, a gente pode ver que o setor empresarial é responsável por cerca de 59% do PIB do setor da construção. 41% vem da autoconstrução, autogestão. Obviamente, esses 41% puxam a produtividade setorial para baixo. Seria desejável que esse percentual de 59% fosse maior, ou seja, uma parcela maior da produção viesse do setor formal. Na medida em que isso vem a acontecer, haveria uma tendência dessa produtividade consolidada crescer. Mas, hoje, o retrato que a gente tem, a gente vê que quase 60% vem do setor formal. E, quando a gente fala de melhorar a produtividade do setor, então, tem esses dois aspectos. Um, aumentar a participação da atividade empresarial. Claro que sempre uma parcela da produção vai vir de pequenas reformas e da autoconstrução. Mas, a gente está, principalmente, olhando esses 59%, ou seja, essa produtividade, como afetar a produtividade desses 59%. Bom, e aí, então, vale a gente dar uma olhada em especial para ver a gente verificar o que está acontecendo. Antes disso, é interessante a gente observar o que aconteceu também em termos de crescimento com as empresas da construção nesse período analisado. Aquele gráfico anterior, de PIB, falava do PIB consolidado, ou seja, incluindo tanto o segmento informal como o segmento formal. Na hora que a gente faz um retrato aqui, um zoom específico em relação ao desempenho das empresas da construção, a gente pode ver números aqui realmente assustadores nesse período recente. No período anterior, o PIB da construção empresarial cresceu 80%, confirmando aí o bom aumento do setor, mas a tragédia seguinte veio com uma queda superior a 4%. Como isso teria se refletido na produtividade? Os números da PAIC nos mostram bem essa evolução. Esse gráfico aqui é a produtividade dividida em valor adicionado por trabalhador. Então, aqui é só a produtividade das empresas em valores correntes, valores constantes, desculpa. A gente pode ver a linha roxinha me dá o desempenho da produtividade do setor empresarial como um todo. E a gente pode ver que essa produtividade despencou de 2018 em relação a 2007, 12%. E ela despencou por causa da queda de dois dígitos também dos dois segmentos, infraestrutura e serviços especializados. No caso da infraestrutura, a gente sabe o que aconteceu. O setor foi abatido, podemos dizer assim, pela crise fiscal, que determinou uma redução tremenda dos investimentos públicos. Houve uma redução muito grande dos investimentos públicos. O setor privado não conseguiu compensar isso. Tivemos também a Lava Jato, afetando as grandes empresas que trabalhavam nessa área. Então, isso ajuda a gente a entender o desempenho da linha verde aqui. Nesse período, registrou uma queda na sua produtividade de 18%. A linha vermelha me dá a produtividade dos serviços especializados, onde estão preparação de terreno, obras de acabamento, serviços de instalações, ou seja, o subempreter. Então, é o segmento mais intensivo em mão de obra. Portanto, é normal que tenha um patamar de produtividade inferior aos dois outros. Mas o que assusta e preocupa é realmente a evolução nesse período. Uma queda de 19%. Assusta por quê? Porque a gente não pode esquecer que a produtividade desse segmento aqui, da construção, afeta os dois outros. Eles são os subempreteiros. Se a gente tem uma queda fantástica, como a gente está observando aqui, dramática, não tem dúvida que isso afetou e segurou. A gente está olhando aqui a produtividade de edificações. É o único segmento que tem aqui, que no período tem um crescimento inferior a 4%, mas, ante as quedas dos dois dígitos e dos demais, é um fato a ser comemorado. Mas a gente não pode se iludir, porque esse desempenho aqui de baixo puxa a produtividade do setor como um todo. Ela afeta essa produtividade. Então, esse é um aspecto que eu gostaria muito de destacar, porque é um ponto importante para o setor se preocupar. É um setor intensivo em mão de obra. A gente sabe que é formado por pequenas empresas. Nesse período aqui, houve uma formalização muito grande, que ajuda a gente a entender, principalmente, a queda desse período inicial. Com a formalização do setor, as empresas puxaram esses subempreteiros para a formalização. Então, com isso, o contingente que não estava sendo contabilizado passou a ser contabilizado e você teve uma queda de produtividade. Só que você não conseguiu evoluir significativamente no período seguinte, apesar de ter tido uma pequena melhora. E isso puxa a produtividade setorial para baixo. Então, esse é um aspecto que eu gostaria de destacar, porque a gente não tem como resolver a questão consolidada do setor se a gente não olhar para esse segmento. Mas, na verdade, a questão, eu acho que é maior. Eu tenho certeza que tanto o Viraci como o seu outro ainda vão também, talvez, discutir essa questão de como a gente pode afetar a produtividade, melhorar a produtividade setorial. Mas essa é uma questão que, obviamente, nos nossos estudos tem sido bastante discutida. E aí a gente levanta duas ordens de fatores. Um do ponto de vista mais micro, ou seja, que dependeria de ações micro no âmbito das empresas, quem está chamando aqui portas abertas. Então, são ações no sentido de melhorar a gestão da empresa, a qualificação dos trabalhadores, investir na qualificação, treinamento, questão da organização do canteiro, processo produtivo utilizado, e fornecedores, onde a gente tem, obviamente, a utilização de produtos conformes e os subempreiteiros. Como a gente mencionou, é um aspecto muito importante dessa produtividade. O segundo grupo de fatores, quer dizer, aqui a empresa pode atuar diretamente, melhorando sua produtividade setorial, sua produtividade empresarial. O segundo grupo de fatores, o que a gente chama portas a portas, depende mais do contexto conjuntural e macroeconômico. A gente está falando da brocacia, que a gente sabe que é um aspecto que interfere bastante na produtividade setorial. A questão da previsibilidade regulatória, se os marcos regulatórios trazem insegurança jurídica, são alterados constantemente, isso afeta a produtividade setor. A questão econômica, obviamente, o investimento na construção, os ciclos são muito longos. A imprevisibilidade econômica, as incertezas afetam, obviamente, a decisão das próprias empresas investirem em qualificação de mão 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 de mão. Processos e inovação. Então, a questão da previsibilidade econômica, infelizmente, a gente está num mau momento nesse aspecto. Custo de capital, aí a gente está ao contrário. Acho que a gente tem uma redução do custo de capital, embora isso não signifique que ele esteja fácil, a gente sabe disso. São duas coisas bastante distintas. E, finalmente, uma questão que é, finalmente, mas não menos importante, é a questão da tributação como condicionante. Esses condicionantes todos aqui, acho que eles estão mais no âmbito das associações, das entidades agirem, ou seja, as empresas de forma conjunta. E a tributação é um aspecto que a gente tem dedicado uma especial atenção dentro desse conjunto de fatores. Não que ele seja mais importante do que os demais, mas ele é um aspecto, sim, que pega bastante a produtividade. Por quê? Porque a gente sabe que melhorar a produtividade passa pela industrialização, pela modernização, inovação e industrialização do setor. Indiscutivamente, aquela diferença de produtividade que a gente viu no início da construção civil brasileira para a construção civil mundial está muito nessa questão da industrialização. Nesse sentido, a tributação ganha um peso muito grande, porque a tributação brasileira, a forma como a tributação se dá, ela representa um desestimulo a essa industrialização. O ICMS que incide sobre o produto industrializado acaba sendo, acaba levando a outras formas de produção que são menos produtivas. Então, eu estou destacando especialmente essa questão aqui porque a gente está num momento em que a reforma tributária, seja lá que forma ela vai vir, mas ela está hoje em discussão, trazida aí como uma das possíveis questões aí no pós-pandemia que podem vir ajudar a melhorar o ambiente regulatório. mas a gente tem que se preocupar, então, nesse momento para conseguir alterar essa questão. Bom, acho que assim, o meu tempo basicamente é esse, acho que, obviamente, a gente tem muitas questões a serem exploradas aqui, mas deixar aí para a contribuição dos meus colegas e no final a gente retorna e volta a discutir. Obrigada. Obrigado, Ana, excelente apresentação, obrigado pela síntese, é um tema bastante complexo, difícil e sempre é bom a gente ter uma visão sintética que mostra o que é, de fato, o importante. Vou passar a palavra, então, para o Luiz Henrique Ciotto. Talvez ele despece a apresentação, né? Ele é uma das lideranças brasileiras na área de inovação há bastante tempo, né? Ele fez engenheiro civil, fez mestrado em engenharia de estruturas na Escola de Engenharia de São Carlos, foi professor lá da Engenharia de São Carlos por um tempo, depois ele saiu para o mercado, ele dirigiu a parte de inovação, a primeira construtora a ter coisa de inovação consistente no Brasil que foi a Encoff, ficou lá por 12 anos, né? Depois ele foi para a Empar, diretor de construção por bastante tempo, a empresa teve muita inovação nesse período. Depois ele foi para a Tichmann Spire Properties e passou lá 12 anos, é uma empresa internacional, né? Com bastante destaque, uma experiência de visão global da construção. Mais recentemente ele foi fazer um MBA de estratégia e inovação na Sloan School of Management do MIT, né? E aí, a partir dessa experiência, ele entrou na última, numa nova fase da vida dele, onde ele começou a atuar como empreendedor e fundou o Urbic. E ele vai apresentar aqui a visão da Urbic, o papel da produtividade e da inovação e o modelo de negócio da Urbic, né? Eu vou... Além disso, o seu outro tem uma ligação muito grande com a Poli, ele tem colaborado com a gente, tanto com o professor do mestrado profissional de engenharia de construção, lá da Poli, e ele também colabora com a nossa unidade Embrapi, né? E, enfim, é uma personalidade da construção brasileira. Eu pedi para o Urbic desligar a câmera e pedi para o seu outro ligar dele e passar a palavra para o Luiz. Bom, boa tarde. Estão me ouvindo? Perfeito, Luiz. Câmera, tudo certinho. Bigodão à vista. É porque hoje a internet não está ajudando, né? O Skype aí não está ajudando. Bom, boa tarde a todos. Eu deveria ter ficado para o final que eu ia mostrar um exemplo de como nós podemos utilizar a produtividade e a velocidade, porque não existe produtividade sem velocidade, nem velocidade sem produtividade, né? Como isso pode dar apoio estratégico a uma empresa. E eu vou mostrar uma empresa que eu criei há um ano e meio, depois de quase 40 anos como executivo de empresas. E, então, essa empresa eu criei enquanto eu estava fazendo uma pós-graduação no MIT, nos últimos... Há três anos atrás, eu fiquei dois anos no MIT, e eu tinha que utilizar uma empresa, eu tinha que criar uma empresa fictícia, e essa empresa ficou tão redondinha que eu resolvi testar aqui no Brasil, né? E o resultado está sendo muito bom até agora, né? Mudou aí o slide? Certo, Luiz. Vai em frente. Então, vai em frente. Bom, o que acontece hoje? O ciclo tradicional da incorporação imobiliária e da construção, né? Ele é muito longo, né? São longos prazos, né? Com isso, longos prazos entre você iniciar a compra de um terreno para poder criar um empreendimento, você formar esse terreno, juntar os terrenos, que normalmente não é um terreno só, são vários, né? Essa unificação demora muito tempo. A aprovação do projeto é extremamente longo, né? Depois você lança o empreendimento, você precisa esperar. As pessoas não têm dinheiro, né? Então, você precisa esperar um longo período para início de obra, né? Porque normalmente, no nosso setor, os bancos só financiam 80% do valor do imóvel, né? E você precisa poupar, né? E o setor precisa poupar 20%, né? Até o final da obra. E aí o setor, como o nosso cliente, né? É considerado uma pessoa totalmente despreparada financeiramente, né? Então, a gente considera que o cara vai comprar pão e no meio do caminho ele compra um apartamento, né? Então, ele entra completamente sem preparo, sem poupança, sem nada. Quer dizer, a gente quer botar o cliente para dentro de qualquer jeito, né? A gente finge que vende e ele finge que compra, né? Então, nós temos longos prazos para início de obra, longos prazos de obra, tá certo? Porque se não tiver longo prazo de obra, eu não consigo, a gente não consegue, ele não consegue pagar esses 20%, né? Com isso, nós temos custos fixos, né? Que são custos financeiros e custos administrativos muito altos, né? E, ao final de tudo, é uma baixa taxa interna de retorno, além de riscos muito altos. O nosso setor pior até do que as baixas taxas internas de retorno são os riscos gigantescos que nós temos. Então, eu pensei em fazer lá exatamente o contrário. Então, eu estou resumindo, ultra-resumindo todo o aspecto, mas a ideia é o seguinte. Ora, se eu fizer, mesmo gastando mais na construção, num processo construtivo que hoje ele é muito taxado, não existe zonomia tributária entre sistemas industrializados, sistemas convencionais, artesanais, né? O sistema industrializado, ele é fortemente tributado, né? Então, o custo da construção é mais elevado, né? Então, mas eu pensei, bom, mesmo com o custo da construção elevado, se eu criar um processo, tá certo? Que eu giro entre 12 a 14 meses, em vez dos 36, 48 meses que o mercado normalmente pratica, né? Talvez eu pudesse viabilizar a minha empresa. Então, a ideia é basicamente o que é? Eu compro um terreno, né? Normalmente eu trabalho com terrenos pequenos e médios, né? Um mês depois eu submeto o projeto. Em apenas um mês, utilizando o BIM, né? Eu submeto numa prova e rápido da prefeitura. Três meses depois, no quarto, talvez no máximo quinto mês, eu já estou com o projeto aprovado. Nesse momento eu preciso de um aporte, né? Os investidores entram, né? Eu entro com o aporte praticamente todo, né? Que eu pago o terreno e pago o custo de construção, né? E eu desenvolvo a obra no período de seis a dez meses. Seis meses se ela tiver oito pavimentos, doze pavimentos. Dez meses se ela tiver dezesseis, dezoito pavimentos. São obras residenciais de médio a alto padrão, né? Ou seja, lá no final do décimo, décimo quarto, né? Dependendo da altura do prédio, né? O prédio está pronto, eu passo, durante dois meses eu faço um repasso para o banco e eu encerro a SPA, eu encerro a empresa de propósito específico que foi criada para gerir esse empreendimento em doze a dezesseis meses, né? Então, basicamente, essa é a visibilidade que eu dou aos investidores que entram na incorporação comigo, né? Eles têm um giro, né? E normalmente a minha margem aqui é por volta de quinze por cento. A margem do setor é quarenta por cento. Mas não importa a margem, importa a entrada de caixa, a entrada de lucro com giro muito rápido. Eu prefiro ter um juro numa margem de quinze por cento girando aqui entre seis a oito meses, tá? Do que ter uma margem de quarenta por cento girando em quatro, cinco anos, né? Então, esse é o segredo do ciclo do negócio, né? Para quem, o investidor que compra o apartamento, né? Para aluguel, né? É basicamente o seguinte. Normalmente o setor trabalha com trinta e seis a quarenta e oito meses, para dar prestações bem pequenas para o cliente poder pagar, né? E ele passa a oferir o aluguel a partir do quadragésimo oitavo ou trigésimo sexto mês, né? No meu caso, não. Ele paga prestações mais altas, tá certo? Mas em doze meses ele está recebendo a obra e ele recebe renda, né? Enquanto o outro está pagando, né? Ele está recebendo renda. Então, como esse, se você somar essas setas aqui, vermelhas, esse meu custo, é exatamente igual ao preço do meu imóvel, é exatamente o preço do imóvel do mercado, né? Porque ninguém paga mais pelo fato de eu ter uma construção industrializada, né? Preço é preço, né? Por outro lado, eu tenho que reduzir desse preço pago, eu tenho que reduzir essa renda. Então, se você analisar no final de quarenta e oito meses, né? O meu imóvel, apesar de custar a mesma coisa, né? Ele é mais barato, porque ele recebe essa renda, né? Se for para a renda, né? Ele recebe essa renda durante vinte, vinte e quatro meses, né? Bom, é muito fácil falar, né? Falar que vai fazer rápido, né? Fazer um prédio de doze pavimentos em oito meses, né? Em dez meses, e de dezesseis pavimentos em doze meses, é muito fácil falar, né? Então, para isso, o duro é fazer. E para isso, eu resolvi pegar uma inspiração na linha de montagem automobilística, que lá você tem um chassi, né? Você precisa de precisão, né? Para você ter velocidade. E a indústria automobilística, ela submete, ela consegue precisão através do chassi ou plataforma. Então, as grandes empresas automobilísticas, elas só têm o chassi. Todo o restante é produzido por terceiros, tá certo? Que fixam nesse chassi. Esse chassi é o elemento estrutural e é o elemento que confere precisão ao sistema, né? Então, o que eu fiz? Eu criei a minha estrutura e, na verdade, tem a fundação também, mas a minha estrutura é o meu chassi, né? Eu transformei a minha estrutura em chassi. É o elemento que eu tenho que ter alta precisão e é o elemento que vai agregar todos os demais sistemas industrializados, né? E esses sistemas, em vez de eu pulverizar com várias compras, vários contratos, eu estou desenvolvendo, né? Desenvolvendo fornecedores, macro fornecedores. Eu vou dar um exemplo para vocês. A condição convencional, normalmente, tem 200 a 800 fornecedores, dependendo do tamanho da obra, né? A minha obra tem 45 hoje. 40 a 45 fornecedores. Eu quero desenvolver, daqui no máximo dois anos, eu quero ter no máximo 25 fornecedores, né? Eles concentram, eles entregam, eles compram uma série de componentes, tá certo? E já fixam no meu chassi, que é a minha estrutura instantaneamente, rapidamente. Esse é o meu primeiro prédio, só para vocês terem uma ideia. Já estou no quarto prédio, né? Esse prédio é no Ibirapuera, em São Paulo, numa zona extremamente valorizada, né? E, basicamente, o que é o meu chassi? É a minha estrutura, e eu defini essa estrutura como uma estrutura metálica, porque a estrutura metálica, ela é naturalmente precisa. Eu tenho uma pressão de mais ou menos 5 milímetros, né? Ao passo que uma estrutura de concreto ainda deve muita precisão, né? O esforço gerencial é muito grande para você obter precisão numa estrutura de concreto, né? Uma estrutura de concreto, ela é naturalmente imprecisa. Você precisa de um esforço gerencial muito grande para poder torná-la precisa. Já a metálica, ela é naturalmente precisa. Se você não permite soldar na obra, e se não sobra material, né? Se não sobrou peça, provavelmente você montou certo. Você precisa querer errar muito para poder errar uma estrutura metálica, né? Então, aqui, tudo nós estamos fazendo esse processo todo em BIM, que permite essa integração de fornecedores nesse meu chassi chamado estrutura, né? Tem que ser uma alta precisão. Então, obtive a pressão com a estrutura metálica e com o BIM, né? Então, aqui, algumas imagens do BIM. Cada parafuso é detalhado, cada chapinha, tudo, 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 porque ele não pode ter interferência na obra. Assim como o motor na indústria automobilística, ele tem que ser colocado em dois minutos ou três minutos num carro, imagina, o motor encaixa, não, lima aqui um pouquinho, porque ele não está entrando. Dá uma ovalizada nesse pino aqui, quer dizer, não tem condição. Você tem que entrar e montar o motor em três minutos. Imagina se você tiver que fazer assento no motor numa indústria automobilística. Uma indústria automobilística, um carro, ele tem que estar pronto em seis horas, no máximo. Entre ele entrar na linha de produção e sair em seis horas, né? Então, aqui dá para vocês verem o meu chassi, entre aspas, né? Aqui é a figura de como foi a obra e aqui em BIM, é exatamente o mesmo. Cada furinho, cada chapa, cada parafuso, né? Os furos de... as chapinhas de... para conter a fachada pré-fabricada, né? Dos dois modelos, né? Os furos de passagem do sistema elétrico, tudo, tudo, tudo é exatamente igual, né? Aqui é uma visão da estrutura, já subindo, né? Nessa primeira obra nós usamos uma laje pré-fabricada, uma pré-laje, ela era concretada em cima, e para ser concretada nós éramos obrigados a utilizar uma escora que ela ficava por 15 dias e depois era retirada, né? As fachadas eram fachadas pré-fabricadas, né? Em GFRC, com armadura principal zincada, né? É uma fachada projetada para durabilidade e vida útil de 100 anos, né? Então, aqui é um aspecto da fachada sendo colocada, né? E essa fachada, a estrutura ficou pronta em apenas 40 dias, né? E essa fachada, três semanas após o término da estrutura, o envelope do prédio estava todo fechado, né? Aqui um aspecto do prédio, né? As fachadas com as... com as esquadrinhas já colocadas, né? De alumínio, né? As vendações internas, todas em drywall, né? O drywall é uma altíssima produtividade, né? Não dá para imaginar você fazer uma estrutura metálica, uma fachada pré-fabricada sem usar drywall. Ninguém pode pensar em empilhar tijolo na velocidade que eu estou construindo, né? Todos os elementos, todos os elementos, eletroduto, tudo, tudo, tudo é projetado em mim, né? Então, aqui tem uma visão da obra como era, e aqui é visão em BIM, né? E em BIM eu posso ir selecionando aquilo que eu quero ver, né? Outro ponto que nós desenvolvemos, né? Tudo o que está para trás, nós utilizamos o que tinha já fornecimento no mercado. Uma coisa interessante que nós desenvolvemos foi os sanitários, os hidrossanitários pré-fabricados, né? Então, são chassis, são bases de parede que já vem com todo o sistema hidráulico já previamente testado. Então, previamente testado, foi desenvolvido pela Barbie, para a gente, em conjunto com a Barbie, em Jundiaí, né? Então, basicamente, nós temos o pé da parede, né? Esse pé da parede, ele é colocado junto ao banheiro, né? Em vez de ter a parede hidráulica, eu tenho o pé da parede hidráulica. Aqui é o shaft, né? É essa parte aqui do shaft. Então, eu fixo, a primeira coisa que eu fixo é, após a estrutura pronta, eu tenho o nivelamento do piso e a fachada colocada, a primeira coisa que vem é essa base. E aí, eu construo o drywall em cima dessa base. A base não aparece, né? Está vendo as linguetinhas aqui? Essas linguetinhas são para dar prosseguimento com drywall, né? Então, olha aqui, a base, essa base já vem prontinha, chapeada, todo o sistema hidráulico testado, os ralos são horizontais, né? E a base, né? E aí, o drywall segue daqui para frente, né? Então, aqui, ó, aqui está a base, eu tenho a base lá de cima, né? Aqui é o sistema de shaft, aqui eu tenho um buraco, né? Então, você tem uma ideia para a atividade, em um dia, em apenas um dia, eu consigo colocar todas as bases de dois andares e conectar as tubulações. Quer dizer, é muito rápido. Enquanto você faz isso numa obra em duas, três semanas, duas semanas cada andar, em um dia eu faço dois andares. E já está previamente testado. Algumas fotos, né, em BIM, né? E a foto na obra, né? E mais algumas imagens da obra. Outros empreendimentos. Eu estou com esse prédio, né? Isso aqui é uma fotografia da semana passada. Eu já estou na metade, né? Eu chego a essa estrutura aqui em menos de um mês, né? Essa estrutura está terminando semana que vem. Na semana que vem, só faltam dois andares, eu termino a estrutura, né? E a fachada já começou a ser colocada. E eu termino a fachada daqui a aproximadamente 20 dias. Então, todo o conjunto, todo o conjunto do envelope do prédio, né? Estrutura e fachada é montado em dois meses, dois meses e meio. Esse é outro prédio que nós vamos começar em outubro. Já está todo vendido. E esse é o prédio que também está todo vendido. Foi vendido para um fundo imobiliário. E nós vamos começar, devemos começar em janeiro do ano que vem. Então, basicamente, né? Eu só queria ressaltar o seguinte. Por que a construção industrializada hoje é tão pouco usada no Brasil? Nós temos no Brasil toda a tecnologia. O 95%, 98% de toda a tecnologia que existe no mundo nós podemos ter aqui. Só que nós não usamos. E por que não usamos, né? Nós temos gargalos culturais sérios, tributários seríssimos. É mais caro você hoje construir industrializados. E você tem também algumas questões estratégicas setoriais, né? Como você, em vez de a gente preparar o cliente para a compra, né? A gente vende de qualquer jeito e dá prazo para o cliente pagar. E ao dar prazo para ele pagar, a gente vai para sistemas extremamente letárgicos para poder fazer ciclos muito longos, né? As obras precisam ser mais lentas, como eu falei, né? A construção não conhece a construção industrializada. É muito pouca gente. Os projetistas também não têm visão sistêmica e também não conhecem, né? Nós estamos tendo dificuldade com projetistas, né? A indústria ainda tem a visão do material, não tem a visão do sistema. Eles acham que tem que fornecer o material e você tem que processar o material na obra. Eles não têm prazo, não têm compromisso com prazo. Eles atrasam duas semanas como se fosse um dia, né? Bom, duas semanas para mim é 20%, 10 a 20% do prazo, meu total de obra, né? Grandes indústrias não cuidam da sua cadeia produtiva. Então, por exemplo, a indústria do aço, que eu estou usando muito a estrutura do aço, né? Ela não cuida da cadeia ajusante, né? Então, a cadeia ajusante do aço, ela funciona em espasmos. Então, ela agrega muito custo, mas agrega muito pouco valor, né? Então, isso é uma coisa que eu estou trabalhando bastante na indústria, né? Principalmente com as grandes empresas fornecedoras de perfil, porque hoje, no Brasil, é menos de 1% da construção de edifícios em aço, né? E você pega na Inglaterra, é 78%. Então, assim, é inacreditável. Nós temos a segunda maior reserva do mundo de aço, né? E somos o sexto produtor de aço. E nós só temos 1% dos nossos edifícios, ou menos de 1%, em aço, né? O potencial é muito grande por falta de visão, né? A cadeia produtiva não conversa, elas entregam problemas para a gente. Em vez de eles resolverem, entregarem soluções, não. Elas entregam problemas, esperam que a gente resolva, né? E acham isso a coisa mais normal do mundo, né? E os setores de venda de imóveis não entendem esse sistema industrializado. Tem uma série de preconceitos. Ah, drywall é esconho de barata. O drywall, o desempenho drywall é ruim. Muito pelo contrário, vocês vão a qualquer Cinemark da vida, vocês não usam alvenaria no Cinemark, vocês usam drywall. Porque senão você não consegue isolar só entre uma sala de cinema e outra, né? Então, assim, muito preconceito e nós temos que rever tudo isso, né? Bom, era basicamente isso que eu queria mostrar. A minha empresa, ela é voltada para a velocidade e ela é voltada para o uso da construção industrializada, né? E o próximo passo nosso é para a construção modular. Obrigado. Obrigado, Luiz. É sempre bom a gente ver que é possível, né? Você introduzir inovações. Você, né? O Luiz desenvolveu aí uma das soluções, né? De industrialização, voltada, né? Particularmente aí com a solução em construção em aço, né? Esse tipo de solução de construção rápida, certamente ele precisa ser generalizado, né? A gente vai precisar ter esse tipo de solução em todas as tecnologias. E esse é um desafio para todos os setores, né? É impossível a gente achar que em uma cadeia só uma solução vai servir para todos. O mundo é bastante complexo, né? Mas eu acho que a mensagem é clara. A produtividade dá resultados financeiros, né? Ela pode dar a garantia e viabilidade. Eu vou convidar o meu colega de departamento, o professor Ubiracim Spinelli Lemes de Souza, que é mestre, doutor e docente da Pela Poli, né? Professor do Departamento de Direito de Constituição Civil. E é também diretor da empresa Produtime, né? E da Indicom Tecnologia e Gestão da Construção. Ele tem, é a pessoa que talvez mais tem publicado no Brasil, e não só no Brasil, na questão da produtividade da construção, né? Tem um entendimento profundo e tem acompanhado há muito tempo a produtividade dentro da empresa, né? A coisa lá da tecnologia, como é que as organizações trabalham e como as coisas estão evoluindo. Então, ele vai tentar falar olhando não para a economia, mas para as construtoras. E eu queria agradecer ao Bira pela disposição de estar aqui e por ter aceito o nosso convite. Bira, o palco é teu. A missão de produtividade, para mim, produtividade é a comparação do esforço com o resultado. Isso pode ser feito em qualquer processo, né? Eu posso avaliar essa comparação em diferentes níveis, com diferentes abordagens. Eu tenho recursos vindo do lado esquerdo para o lado direito dessa figura. Então, eu tenho os recursos aqui e os produtos do outro lado. Começo com o dinheiro que eu preciso para pagar as horas de trabalho, os materiais utilizados, as horas de equipamento, assim por diante. Por sua vez, esses recursos são transformados na produção e viram um produto que normalmente está atrelado a conseguir-se recursos de volta do outro lado. Produtividade, na comparação do esforço com o resultado, seria a comparação de quaisquer das coisas que estão mais para o lado esquerdo, com quaisquer das coisas mais para o lado direito. Por exemplo, a produtividade da mão de obra, uma coisa mais física, compara o esforço, o homem-hora, trabalhado com as formas montadas e desmontadas na produção. Eu posso medir produtividade olhando quanto eu gastei de metros de compensado por metro quadrado de forma. Então, aí tem a questão da perda, empresas que têm mais perda gastam mais metro quadrado de compensado por metro quadrado de forma e, portanto, são menos eficientes. Eu posso falar em metro de compensado por metro de estruturas. Aí eu agreguei uma discussão de projeto. Toda vez que o projetista trabalha com uma laje mais plana, menos pilares de maiores tamanhos, menos ligas, ele gasta menos metro quadrado de compensado na estrutura. Ele a torna mais barata no projeto. Eu posso falar de dinheiro sendo transformado em estrutura. Então, quanto eu gasto por metro cúbico de estrutura que eu executei. Posso falar de real de construção comparado com o da venda. E aí a velocidade da produção, fazer uma produção menor me permite ter um encaixe financeiro melhor e ter uma relação mais saudável. Agora, posso também falar a linguagem normalmente dos economistas, enfim, a linguagem da Ana, e falar alguma coisa que está do lado direito. Quanto eu gastei, quanto eu gerei de reais por homem hora trabalhada. É o inverso. Tem uma discussão de se é melhor usar a relação direta ou a inversa, mas as duas coisas levam ao mesmo objetivo comum, que é o de avaliar a produtividade. Dando um exemplo bem naquela coisa mais física da produtividade da mão de obra, a gente usa um indicador chamado RUPI, Razão Unitária de Produção. É um indicador que está ficando cada vez mais popular no Brasil, no exterior. Isso vem lá do meu doutorado nos Estados Unidos. É a comparação do esforço. Homem hora por quantidade de serviço. Vou dar um exemplo com formas. Meus exemplos vão ser na área de estruturas. Então, é uma homem hora por metro quadrado de formas. Um exemplo de cálculo. Fui à obra lá do Ceoto, uma obra antes da estrutura metálica. Tinha um pavimento de 400 a 500 metros quadrados. Aí eu peguei a planta e vi 880 metros quadrados de forma. Então, Ceoto, quanta gente você tem aí trabalhando? Ele tinha acabado naquele dia um pavimento. São 20 carpinteiros e eu fiz essa loja, esse pavimento, em uma semana. Ele não dá hora extra, então 44 horas, 20 carpinteiros, 880 a 1,5 horas, dividido por 880 metros quadrados, RUP de 1 a 1,5 horas por metro quadrado. Temos já uma referência numérica. Vamos a um diagnóstico que a gente fez recentemente, terminou por volta de há um ano atrás. Um estudo de 16 obras em São Paulo, das 16 melhores consultoras de São Paulo. Obras bastante diferentes em termos de projeto arquitetônico, em termos de equipamento usado no transporte, etc. E fomos medir, medimos a produtividade e o resultado, um resultado que não espantou, mas ainda algumas pessoas espantam, é a grande variação que a gente encontrou. São as 16 boas construtoras da cidade de São Paulo. Peguei um exemplo aqui, a produtividade das formas de pilar. Olhei só o pilar. E a gente gastou de 0,34 a mais de um... Fizemos o balanço de todo o esforço para formas, armação e concretagem. A RUP da estrutura de concreto armado, 6 a mais de 19. A gente tem um problema, a Ana colocou um problema da média nacional, da produtividade, ela tem um foco financeiro com o internacional. Estou colocando aqui um outro problema, uma outra característica. A gente tem números muito variáveis, no momento, em boas construtoras. Eu tenho daqui para cá, três vezes. Onde é que será que eu estou e onde é que eu posso chegar? Essa variação não acontece simplesmente porque um foi muito bem e o outro foi muito mal. Isso é uma série de fatores que determinam a produtividade. Peguei o mesmo caso lá dos pilares e nós conseguimos explicar a variação da produtividade olhando fatores do tipo pé direito. Algumas daquelas obras tinham aquele pé direito normal, 2,80, 2,90. Algumas tinham 3,5, 4 metros. Fazer um pé direito mais alto, no caso de pilar, demanda andame, demanda pedaços de formas maiores. Enfim, é mais difícil. Tamanho de pilares. Pilares pequenos são muito mais difíceis por metro quadrado do que pilares grandes. Um pilar pequeno eu vou lá e faço um pedacinho numa frente de trabalho antes de conseguir mudar de frente de trabalho. Portanto, a produtividade depende de uma série de fatores. Se eu olhar uma obra com pilares pequenos, com o pé direito alto, que não tem equipamentos, eu vou ter uma expectativa de uma RUP de 0,8, 0,9. Se eu tenho as outras condições mais favoráveis, aí sim eu posso estar imaginando chegar naquele número mais perto do 0,3, 0,4. Vocês continuam me ouvindo? Perfeito, Bira, está tudo perfeito. Está voltando a apresentação aqui no meu computador. Bom, variação da produtividade. A Diana, antes de a gente fazer a discussão sobre a palestra, perguntou como é que vem ocorrendo a variação da produtividade, não essa dentro das obras no mesmo momento, mas ao longo do tempo. Nós tínhamos feito um trabalho muito semelhante de olhar produtividade de estrutura há 10 anos atrás. E, infelizmente, embora tenha havido uma melhoria, 10% é um número grosseiro para falar dessa melhoria da produtividade nesses 10 anos, 10% é muito pouco. Eu, pelo menos, estaria muito insatisfeito com 10%. Eu quero alguma coisa perto de 3, 4% ao ano. Se eu tivesse 5% ao ano, 5% ao ano e em 15 anos eu dobraria a produtividade. Eu gastaria metade do esforço para fazer uma obra. Então, eu acho que o 10% foi uma melhoria, mas está muito aquém do que a gente imagina. Em concretagem, a gente teve uma melhoria um pouquinho maior, por conta de aumento da quantidade de bombeamentos de concreto. Formas muito pouco. Alguma coisa por aumento de cimbramentos metálicos, enfim. Armadura. Há 10 anos atrás, a gente já tinha o cortado e dobrado. Ainda não veio o próximo passo. O projeto para produção de armadura ainda é precoce. Então, a gente tem uma melhoria, mas que, para mim, me deixa insatisfeito. E aí, onde atuar para melhorar? Olhando aí do lado, do ponto de vista físico, eu diria que tem coisas que melhoram a produtividade do empreendimento enquanto construção. Coisas que podem ser feitas no nível do projeto, do processo, da organização do trabalho, da negociação dos insumos e das inovações. Mostrar alguns exemplos, um de cada um desses. Aqui é um cliente nosso no Peru, que constrói prédios bacanas lá no Peru. E a gente tinha uma ideia de reduzir o prazo de execução da estrutura e da obra como um todo. E aí, o que a gente bolou? Uma laje de pouco mais de mil metros quadrados, mil, mil e duzentos metros quadrados de piso. Nós quebramos a laje em quatro partes e dividimos os operários que fazem forma, armação e concretagem em quatro equipes. E cada uma trabalha num quadrante e faz o serviço durante um dia só. Estou mandando forma. A gente ainda está vendo um slide de variação da produtividade. Então, eu peço a vocês para mudarem, porque eu mudo aqui e ele não mudou aí, Wanderley. Não, acho que você deve ter feito algum comando. Mas quem está assistindo pode avançar. Eu estou no slide 10. Vamos lá. Vamos ver. Estou mexendo aqui de novo. Saí e voltei para a apresentação. Voltou? Sim, agora estou com variação. Agora funcionou. Bacana. Então, nós temos aqui, eu estava falando da laje quebrada em quatro quadrantes e as equipes trabalham sucessivamente, cada equipe vai girando o andar e em quatro dias eu tenho essa laje de mil e duzentos metros quadrados totalmente feita. O que lá demandava por volta de oito dias úteis de trabalho, passou a demandar quatro. Era um prédio de trinta pavimentos. Eu economizei quatro dias por pavimento, vezes trinta, cento e vinte dias úteis. Isso é algo entre cinco e seis meses de prazo de execução de obra. Por que eu quero reduzir prazo? Porque eu tenho ganhos financeiros, investir depois, eu deixo para começar mais tarde, ponho meu investimento depois, mais próximo do meu retorno. Coisa no nível do empreendimento. Isso aqui é uma construtora de São Paulo, Tarjab, uma ótima construtora. Há tempos a gente lida também com a discussão de proetividade. No primeiro momento, que diz respeito a esse lado esquerdo da figura, aqui no lado esquerdo, a medição, num certo momento, que mostrava, em azul mais escuro, a gente tem aqui o orçamento. Em azul mais claro, o realizado. O orçamento usava sempre um mesmo número, um TCPO médio da vida, e o real variava muito. Então eu estava errando na expectativa de quanto custaria a minha estrutura. O que passou a acontecer dentro do quadro mais amarelado aqui? Nós passamos a fazer um orçamento usando a expectativa da maior ou menor dificuldade da obra. O que aconteceu? O azul clarinho encostou no azul escuro. O realizado versus orçado, hoje, bate um com o outro. Mais do que isso, nós tivemos uma atuação quanto aos projetistas, indicando a eles quais as características do projeto que facilitavam o trabalho do operário. Então os novos projetos eram feitos com essas diretrizes. E houve uma redução de 12%, uma melhora, melhoria da produtividade, de 12% numa ação em projeto. Hoje a gente participa de uma discussão com os projetistas para olhar o projeto e ser crítico lá atrás, antes de a obra começar, para ter produtividade. Processo construtivo, essa aqui é a obra do Parque da Cidade, e lá, em termos de busca de produtividade, chegamos a um acordo de que valeria a pena ter o pilar moldado em loco, as vigas pré-fabricadas no canteiro, centro de pré-fabricação, e as lajes pré-fabricadas, as alveolares protendidas. E para isso a gente precisava, industrialização, para mim é organização do trabalho, é o primeiro passo. O segundo é a mecanização e o terceiro usar o pré-fabricado. Eu preciso dessas três coisas para ter sucesso na industrialização. Então esses pré-fabricados eram bem montados, porque tinham planejamento do que fazer primeiro e porque eu tinha equipamento suficiente. Numa das partes da obra, como não havia posição suficiente para alocar as gruas e ter velocidade, a gente até abandonou a alveolá protendida e foi para uma laje moldada em loco, com mesas voadoras, porque isso demandava um pouco menos de equipamento e eu conseguia ter a melhor produtividade possível. Em termos da organização do trabalho, aqui é um exemplo, uma outra consultora, a Renan, que também se organiza muito bem e também peguei um exemplo de estrutura. Em cima da produtividade ótima, que a gente sabe que pode ser alcançada, a gente monta as equipes e monta um cronograma, um diagrama de barras, operário a operário, indicando o que ele vai fazer em cada momento do ciclo, treinando-o para fazer isso e a hora que ele faz isso, a gente chega na boa produtividade que a gente esperava. Aqui, exemplo de negociação de insumos, porque a hora que eu olho a produtividade como real gasto por metro quadrado, tem uma discussão importante, que é quanto eu pago pelo insumo. E as empresas gastam bastante tempo com isso, mas não deveriam gastar somente naquela argumentação comercial do tipo olha, se eu não fizer mais barato, eu vou comprar do outro. Isso é muito pouco de um gestor. Qual que é a ideia aqui? As concreteiras estão doidinhas para que as pessoas usem o concreto bombeado, mas o utilizem em um prazo menor do que o que se usa hoje. Você vai fazer um pavimento, vigas e lagens, você usa o dia inteiro, é um pavimento de 400, 350 metros quadrados e você começa às sete da manhã, já tem gente envolvida e às vezes é oito, nove da noite, viriam reclamando e não acabou a concretagem. Com isso, a bomba fica presa na obra e o fornecedor de concreto usa a bomba para uma concretagem só no dia. Olha, tenho certeza que as concreteiras estariam totalmente dispostas a dizer que vão cobrar menos pelo concreto se eu conseguir usar a bomba em meio período, o que seria ótimo para eu gastar menos com insumo e certamente com uma boa organização eu poderia ter uma redução de quantidade de pessoas envolvidas. Em termos de inovação, todas são desejáveis aí, estou mostrando uma das ideias, aqui é um trabalho com a Arcelor, a Arcelor que participou daquele diagnóstico aqui em São Paulo, nós percebemos que 80% do tempo do armador hoje, naquelas 16 obras, é fazendo a pré-montagem da armadura. A obra recebe o cortado e dobrado e 80% do tempo do armador é pré-montando essas gaiolas. Poxa, será que não é possível ter uma solução? Existe, claro, mas do armado, isto é, a peça já vem pré-montada e eu só a coloco no lugar. O que vai me permitir, por exemplo, trabalhar com um operário de função múltipla e vai ser um montador de formas e de armadura. Então, a ideia da inovação para conseguir produtividade. Enfim, acho que a produtividade na conção, em particular em São Paulo, mas mesmo no resto do país, tem melhorado, mas tem melhorado muito pouco. Acho que o nível que a gente precisa de melhoria para garantir competitividade, se a gente não está melhorando e outros estão, a gente fica para trás e as condições do país pioram. Então, a produtividade precisa ser melhorada, ela pode ser melhorada em conção, tem muitas oportunidades para isso. Eu acho que está faltando um pouco mais de cuidado dos gestores. Então, como colocação final, os gestores precisam se preocupar mais com a melhoria da produtividade. Entender onde eles estão, perceber até onde eles podem chegar e fazer um investimento que, acho que dito agora por mim, esse outro mostrou um exemplo bacanérrimo, e a Ana, mostrando toda aquela percepção de oportunidade, é algo que a gente tem que fazer hoje. O que eu tinha para falar, agradeço a atenção e depois fico à disposição para as perguntas. Obrigado, Viracim. E aí, assim... E aí, assim... E aí, assim...